Olá, começa agora mais um Monkey Loop com as principais notícias da semana em vídeo e podcast. Eu sou o Lucas e a trilha de hoje é Cicely. Agora é oficial, Tame Impala anunciou seu terceiro disco, Circuits. Além do título, a banda australiana divulgou ainda uma nova faixa, Cause I'm a Man. Antes dela, já conhecíamos Let It Happen. A data de lançamento ainda não foi divulgada. Quem também comentou seu próximo álbum foi Frank Ocean. Boys Don't Cry foi anunciado através das redes sociais do artista, com uma foto sua com duas revistas que traziam o título. O lançamento será em julho. Todo Trem, música que Mostachos Apache lançou no ano passado, ganhou seu videoclipe, uma produção que documenta a turnê da banda pela Europa em 2013. A faixa está presente no single Chuva Ácida. Saiu mais uma música do álbum Wilder Minds, que Manford & Sons lançará em 5 de maio. The Wolf traz a mesma sonoridade do anterior, Believe, indicando uma nova fase na estética da banda, mais distante do folk pela qual ficou conhecido. E esse foi mais um Monkey Loop. Não deixe de ver também nossa entrevista com a banda Truco Chá de Bodo, publicada nesta semana no Monkey Blues. Inscreva-se no canal para receber nossas novidades sempre em primeira mão e até a próxima. No Legenda Adriana Zanotto